Música Fala galera, está no ar mais um especial dos concursos. Hoje vamos falar sobre o edital publicado pela Prefeitura de Mauá. São 179 vagas para professores e com salários de até 3.400 reais. Vamos dar uma olhada no cronograma desse concurso. As inscrições estão abertas até 24 de novembro e o processo seletivo terá início em 11 de dezembro com a aplicação da prova objetiva. Infelizmente chegamos ao fim de mais um especial dos concursos. Gostou do vídeo? Então deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Para mais informações acesse www.geneconcursos.com.br. Bons estudos e até o próximo vídeo! Música